E a disparada dos preços dos alimentos tem pesado bastante no bolso dos consumidores que a cada dia encontram mais dificuldades em encher o carrinho de compras. E um dos vilões apontado por muitos é o leite e os derivados. O preço do produto subiu mais de 20% no acumulado dos últimos meses e muita gente se pergunta o que tem levado esses aumentos. Vamos saber agora na matéria de Adivão Leiveira. Quem foi ao supermercado nos últimos dias percebeu que o leite e os produtos derivados sofreram alta nos preços. Pois é, teve uma subida de preço realmente, está um pouco mais caro. Eu sempre procuro pesquisar, mas assim, como a gente já tem o costume de usar aquele tipo, os preços em quase todos os supermercados continuam quase iguais. Custava o que? 6,79? Agora está 7 e outros quebrados. E lá em casa, como a gente usa dois tipos de leite, por exemplo, os adultos, a gente toma leite de vaca. Mas tem as crianças que não aceitam, as crianças preferem o leite em pó. Muitos consumidores têm recorrido a outras medidas na hora de comprar o leite. Por exemplo, acabam optando por um composto lácteo. Os compostos, eles têm, no mínimo, 51% na sua composição de leite. O restante são óleos vegetais, prebióticos, alguns no mercado têm prebióticos que vão favorecer a saúde. Também tem alguns que têm fibra alimentar. O aumento no preço do leite está relacionado a diversos fatores. Desde a entre safra, onde o gado costuma produzir menos leite, e o custo dessa produção, que reflete no preço final do produto. Não tem um desequilíbrio na oferta e demanda no mundo como um todo. Tem havido uma demanda maior de carne. E como o preço em dólar da carne está muito alto, para o produtor, ele, infelizmente, vem acabando matando as suas vacas para vender carne ao invés de produzir leite. E faz com que, com isso, a oferta de leite seja menor. E a oferta de leite sendo menor, o preço, pela lei da oferta e demanda, tem de aumentar. A alta no preço do leite também afetou os produtos derivados. Um exemplo é o queijo mussarela, que, de acordo com o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o produto registrou uma alta de 17,2% somente no mês de julho, chegando a ser comercializado entre R$ 36,00 e R$ 54,00 o quilo. De acordo com a pesquisadora do CPEA, o produto ainda irá registrar uma nova alta nos preços. Essa alta, porém, já foi percebida pelo mercado consumidor, à medida que, durante o mês de junho e também durante o mês de julho, a gente, enquanto consumidor, já experienciou esses preços mais altos na gôndola. Porém, quando a gente monitora o avanço das negociações dos derivados lácteos, já começa a haver uma diminuição desse consumo, que está desestimulado diante desses altos patamares de preços. Assim, a tendência que a gente observa para o setor é de que os preços, depois dessas altas contínuas, ele venha a se estabilizar e vá caindo lentamente. Enquanto isso, esse professor diz que, para conseguir levar o leite para casa, o jeito tem sido apelar para outras medidas. Porque a gente comprava uma quantidade X, para durar o mês inteiro, só que a gente diminuiu a quantidade e estamos comprando outras coisas para suprir a ausência dessa quantidade que era antes.